A Granfinagem do autor Caetano Cosme da Silva A Vitalina me ligou só para me avisar Ela está com um problema, pediu pra gente ajudar Ela acha que está grávida e não é do Guajará No cordel não sou ninguém, mas gosto de fofocar E os causos que me contam ou eu consigo escutar Minha língua não sossega enquanto eu não vestejar Peço licença a Leandro, o pai da literatura Caetano Cosme, meu pai, que tinha rima segura E outros que eu conheço, cordelistas de bravura Não critico não de famo, mantenho minha postura Às vezes tenho até dó de alguma criatura Por isso vendo meu peixe pelo preço da fatura Quero falar de um assunto do qual já tenho bagagem É assunto perigoso, que precisa ter coragem É a história de um peido no seio da Granfinagem Granfino, a quem me refiro, nasceu em berço de ouro Nunca trabalhou na vida, nem sabe o que é choro Nunca suou a camisa, nem perdeu pele, nem couro Essa história se passou em uma joalheria destinada a gente rica E da alta burguesia, onde essa socialite passava parte do dia Vocês sabem que o rico, metido a milionário Passa por cima de tudo, pra ele pobre é otário Mas eu quero aqui mostrar tudo isso ao contrário Não lembro se na Oscar Freire ou se foi lá na Paulista A fina joalheria, que quando o rico avista Lá entra e compra muito, e postam suas conquistas Essa tal socialite, que o nome não vou citar Porque sei que sou fichinha, não quero me arriscar Ela tem dinheiro e fama, e pode me processar O santo não vou dizer, mas o milagre eu digo O leitor que está ouvindo, há de concordar comigo Pois eu sou o portador, e não mereço o castigo Entrou na joalheria, muitos ficaram em choque Pisando firme e faceira, só ouvia o toque-toque O nariz arrebitado, e cheia de não me toque Ficou olhando as vitrines, logo ficou deslumbrada Pois tinha ali uma joia, primorosa e destacada Entrou, já pensou consigo Esta pra mim foi guardada Fez um charme e esticou-se, para observar melhor Acho que fez muito charme, pensando que estava só Se ligou tanto na joia, e se esqueceu do fiofó Saiu três peidos seguidos, porém com um tom desigual Eu acho que dó remi, uma sequência normal Só que fedor não existe na escala musical Ela teve um sobressalto, e olhando ao seu redor Achou que ninguém ouviu, e foi secando o suor E passando a mão na bunda, como que sacode o pó Mas o gerente que tinha, as ouças bem apuradas Ouviu o ronco de longe, e deu uma caminhada Chegou bem perto da jovem, com a cara mais lavada Então para disfarçar, ela o puxou pela mão Perguntou quanto custava a tal joia em questão Ele falou, eu lhe digo, mas preste muita atenção Ele disse a peça única, ouro e pedra cravejada Mas você olhando ela, já deu aquela peidada Quando eu te falar o preço, tu vai dar uma cagada Pessoal Pessoal, que não gosta Tá risada Se lascou agora Ai, meu Deus do céu Ai pessoal Esse aí É o Caetano Cosme Da Silva Ai Me dói Dói As minhas costas Ai, meu Deus do céu Ai Ai, ai Pessoal, minhas costas doem É sério, viu Ela disse, me respeite Mas bem corada ficou Aquilo não foi um peido Que o Senhor escutou Foi apenas um arroto Que sem querer Escapou Se aquilo foi um arroto Como você bem falou Eu digo que foi um peido Até sentir o fedor Ele não quis sair por baixo Subiu De elevador Essas suas atitudes Estão me deixando irritada Coisa de baixo escalão Falando peido e cagada Sou famosa, linda e rica Para mim você Não é nada Seu vocabulário é pobre Disse ela na sequência O rico é bem estudado Não me torre a paciência Peido é coisa de pobre De rico é Fratulência Estudo eu também não tenho E muita educação O que tu chama de arroto O assunto aqui em questão Se pra você é arroto Pra mim é eructação Ela disse, tudo bem Vai me chamar o gerente Pra mandar você embora E eu ficar bem contente Ele disse, eu estou aqui Prostado na sua frente Eu sou o novo gerente Há pouco tempo é verdade E sempre trato o cliente Conforme a necessidade E se quiser ir embora Pode ficar à vontade Ela disse, eu vou embora Mas vou dizer como é Que o rico se resolve Seja com homem ou mulher Saiba que a bunda é minha E eu peido onde eu quiser Ele disse, tudo bem Mas preste bem atenção Vê se assiste uma live Do Imagens do Sertão Onde o João Carlos cometa O assunto aqui em questão Ele leu as consequências Das coisas do intestino E fala em cima da bucha E nem troca o figurino Que quem peida em todo canto Ou é cachorro Ou é menino E isso é verdade, viu Então ela foi embora Acabou a discussão Mas ela saiu xingando Mais brava Que lampião Calma aí pessoal Vou espirrar O gerente só olhando Lhe acenou com amor Outros que ali estavam Não quiseram comentar Porque também eram ricos Porém consigo a pensar Fulana é muito besta Aqui não vai mais voltar Um pedinho sempre escapa Sem aviso e sem demora É uma forma que o organismo Encontrou naquela hora Se tiver bosta em excesso Joga o excesso pra fora Com peido ou fratulência Arroto ou eructação Ela trocou os dois nomes Tentando enganar em vão Aquele triste vexame Naquele momento infame O triste desilusão E aqui tá o acróstico do autor Caetano Cosme da Silva